e hoje vou falar de diversos tipos de facas edc táticas militares e aí a gente vai classificar por vários tipos por tamanho por preço por utilitários então a gente vai ter várias classificações marcas famosas como invictus nautica contra de cuteleiros né aqui temos três de cuteleiros que é Pele Lopes, Verneu do Milbrat, Edson Secon, tem o Dávila, outro Verneu do Milbrat temos réplica da Extreme Survival né de um cuteleiro Gato Preto, duas do Fábio Souza da FASB facas militares aqui temos uma Explorer do Cavallini e Ricardo Vilar uma Tracker do Edson Secon uma Buscraft do Lucas temos aqui uma Tower né modificado o cabo temos de um cuteleiro de uma faca somente usinada ela não foi feito o a tempera da lâmina então ela vai ser um teste interessante de como uma lâmina sem tempera reage comparada no dia a dia uma outra de cuteleiro né temperada e aqui temos uma Zakarov uma Pantera Negra uma Pantera Negra uma Pantera Negra temos também uma Guedai também temos também da Tower dessas importadas uma temos aqui uma Tracker 2 do Edson Secon temos aqui uma é importada né muito bonita temos a réplica do Rambo já foi feito testes com ela mas o cabo não se saiu bem aí o cabo foi modificado por trançado né outra faca também né então a gente vai ter quatro facas acima de 35 cm e aí esses serão os testes que a gente vai fazer e a classificação que a gente vai fazer delas noboruono espadas arcos e balestras abdohoni mestre moacir fabio amato kotsen ryu go shinjutsu defesa pessoal físicos fit academia de musculação e jiu-jitsu o jiu-jitsu e o dojo um voto poranga professor leonardo kung fu shaolin ninjutsu arte ninja e samurai mestre ferrara Edson Secon tutelaria e instrutor rapkido pro fight lá na liberdade no prédio da somo gorilas em portes atacado e varejo oi pessoal sou noboruono novamente a pedidos o pessoal gostou muito do resultado dos testes que a gente fez com as facas e então vou adquirir novas facas tanto de marcas conhecidas marcas que já foram com o pé feito o teste com várias pessoas famosas né julio lobo cavalini o pessoal da adventure muitos fizeram vários testes com essas facas só que tipo assim agora é minha vez e eu querer fazer o teste então é vamos lá é facas novas adquiridas para os novos testes então não podia deixar de ter de uma do ricardo vilar uma explorer uma explorer esse é um modelo é um modelo antigo que ainda é redondo aqui eu preferi esse modelo porque eu achei mais interessante é e futuramente eu quero adquirir a versão 2 até para pôr uma contra a outra essa daqui eu adquiri usada e e mas vai ser muito interessante fazer os testes com ela né ter a experiência de utilizar essa daqui o que mais do lucas do da cutelaria lhc essa daqui é uma bush é um modelo bush que ele fabrica essa daqui tanto é que é a número 1 dele eu consegui adquirir de segunda mão de quem comprou com ele né é modelo flat muito linda né e ela é uma mistura da de alguns detalhes do Cavallini do ricardo vilar tem umas misturas da de uma faca Nesmuk 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 essa daqui que a gente utilizou no último vídeo né no primeiro vídeo né então ela tem alguma certa similar similaridades né então essa daqui também vai ser utilizada né que mais que a gente tem essa daqui é uma réplica da Xtreme Survival é eu já vi o pessoal já fazendo testes com ela e se saiu muito bem então fica nada a dever para uma original é claro que a original deve ter melhorias de tempera qualidade do aço tudo mais mas essa daqui não ficou para trás a diferença de preço é enorme uma original dessa está por volta de quase mil reais por causa dos preços de importações e essa daqui foi comprado aqui na 25 de março por 160 é varia depende onde você acha entre 160 e 180 reais se encontra no mercado livre e nessa faixa também né ela não tem descrição né a original tem descrição é outras coisas que a gente vai refazer o teste por exemplo por exemplo a réplica do ramo se saiu otimamente a lâmina sensacional só que o cabo ficou a desejar então através daquele vídeo foi feito a análise pela gente a gente estudou e fez o trançado em corda e com isso o pega ficou melhor só que precisa fazer teste agora se vai passar de novo se há vai ter uma boa é resultado a lâmina saiu bem mas o cabo a gente percebeu que muitos cabos não se saíram tão bem então esse cabo foi feito novamente para que? para ver se o teste agora ele vai se sair bem com por causa do cabo se essa melhoria ficou melhor outra a do Milbrat né essa daqui parece uma unha de um predador aqui né então o que descobrimos o cabo de casco de cavalo acabou trincando depois dos treinos depois dos testes e aí foi modificado por um cabo de madeira então tipo assim no meu ver atualmente eu não confio muito em ossos porque são objetos muito duros e que podem trincar até porque o osso é poroso então tipo assim esse daqui o casco de cavalo era lindo mas eu percebi que ele havia sofrido alguns tipos de trincos e aí eu perdi a confiança aí eu pedi para substituir o cabo para ter voltar a confiança novamente então vai ter que voltar a teste novamente é que mais que mais essas guedai e taui são facas que você encontra por sessenta reais setenta reais são facas de quatro milímetros então tem uma boa espessura se tem tempera ou não duvido mas é tem um bom formato tanto é que essa daqui é réplica de várias facas famosas aí aí só que o cabo era muito feio grosseiro de plástico e aí eu arranquei as talas e fiz com é com corda senti muito conforto adorei então ela fica com dupla função né então é após adquirir várias facas com corda eu acabei adquirindo assim o hábito de ter facas com corda e essa daqui da guedai é uma sa 32 ela é leve né mas tem um bom peso controle né então a gente vai fazer os testes também ah uma uma zakarove não tinha como não olhar para tantas facas de pessoas conhecidas Dávila Ricardo Vilar Fábio Souza né ah Invictus Náutica então não não tem como falar de uma zakarove uma faca militar reconhecida muito utilizada pelas forças militares do Brasil e adquiri uma tem 5mm de espessura é feita para aguentar mesmo só que eu estava lendo o manual e fiquei muito triste fala que não é para ser utilizado em objetos muito duros nem ser utilizados em cabo não é para ser feito esforço lateral e tipo assim a gente vê as facas do Fábio Souza do Ricardo Vilar a própria Invictus é eles fazem tipo de testes extremos temos e já a zakarove não recomenda a tatela aí eu já não sei se é uma coisa tipo assim é só por precaução ou se ela realmente não aguenta eu vou querer testar para ver se ela se ela não aguenta a paciência pelo menos eu fiz o teste pelo menos se eu precisasse eu sei que não ia poder mais utilizá-la então ela vai cortar a cabo de aço mesmo né o que mais é ah como eu falei da Nautica é um modelo estilo Tracker é tem 5mm de espessura só que é aço inox também no último treino eu fiquei meio assim com a aço inox com a da Tramontina é então e essa é futangue dá para ver nitidamente aquela também era futangue mas a espiga era interna não era visível essa pelo menos é visível e tipo assim vamos ver o que que vai dar né a Invictus né essas talas de fibra de vidro G10 aqui é bem diferente então também vamos fazer os testes tem essa lana Skinner do Gato Preto é diferente para Bush não sei se vai ser legal ou não mas o cabo é extremamente confortável então vai ser feito o teste também tem uns 5mm de espessura e essa Tantor aqui feito também por um coteleiro depois eu vou pôr uns vídeos independentes né de cada faca contando cada uma delas contando é detalhes de cada uma delas e essa daqui é uma Tantor ela não foi feita tempera em aço 1060 mas eu reconheço o aço 1060 como uma lâmina extremamente forte então eu acho interessante fazer um teste com uma lâmina sem tempera para vocês verem o resultado eu também estou curioso porque falam de facas com tempera facas sem tempera vamos ver como se sai é no geral é essas daqui é outra então são facas que eu peguei de diversos tamanhos grandes espessuras diferentes e aí a gente vai pôr a prova de cada uma delas